Eu vou, eu estou seguindo, amor à primeira vista Me sento então na Laué, eu me sinto da Laué No bairro só falando dessa dama da novela Essa dama da novela, eu juro vou morrer por ela Juro, vou morrer por ela Me sento então na Laué, eu me sinto da Laué No bairro só falando dessa dama da novela Essa dama da novela, eu juro vou morrer por ela Juro, vou morrer por ela Beleza expressa que tento pra fora, fruta real Com o aroma que me conquista Arrastro na terra que espanta quem vê quem te vê Escreve esta poesia Sorriso alegre, presença tão linda, minha flor Estou seguindo, amor à primeira vista Me sento então na Laué, eu me sinto da Laué No bairro só falando dessa dama da novela